Nos últimos dias, o preço do soja voltou aqui na região para patamares superiores a R$ 160,00. Segundo o economista do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, Marcelo Garrido, o aumento do produto nos últimos cinco anos, ou seja, desde 2017, foi de 155%. Isso vem como reflexo de condições internacionais, a demanda maior pelo produto, condições internas mesmo, que é a questão do dólar. Então, isso acabou beneficiando essa alta do dólar e essa alta da demanda, acabaram beneficiando a demanda, aumentando a demanda e beneficiando o produtor, no caso, porque conseguiu negociar esse produto com maior rentabilidade, digamos assim, com maior preço. Os preços vão se manter elevados ainda. Em médio prazo, desse preço continuar em patamares elevados, até mesmo porque o dólar também tem uma tendência de ficar em valores altos e isso faz com que, para o produtor que está exportando, esse valor se considere um pouquinho maior. Dentro de poucos dias, daqui a algumas semanas, esta área que a gente vê atrás aqui, que é a Resteva de Milho, vai receber o plantio de soja. E aí, o produtor se depara com outro problema que já é histórico. Se o preço pago ao agricultor aumentou, o custo de produção também se eleva. Segundo Oderal, na safra passada, o custo total de uma alqueire de soja chegava a 68 sacas. A projeção para a safra que vai ser cultivada é de 90 sacas. No último ano, a gente teve um aumento, em média, no Paraná, de mais ou menos 32%, 33% no aumento desse custo. A soja, o produto, nesse período, variou perto de 46%, 47%. Então, o preço ainda variou mais, aumentou mais do que o custo. Mas o custo teve essa variação, sim, puxado principalmente pelos fertilizantes. O fertilizante, no Paraná, aqui pela pesquisa do Departamento de Economia Rural, ele participa com em torno de 15% da participação do custo do produtor de soja é o fertilizante. E esse fertilizante aumentou perto de 38% nesse período. Então, com certeza, o produtor pode, entre aspas, reclamar que o custo aumentou nesse período. Mas também, ainda, o preço aumentou mais.